Música Tem uma hora que eu acho muito legal que quando eu tomo as barrigulas, agora nem dá pra fazer isso, que é colocar meio a xícara assim, ou um copo de cerveja, eu acho essa cena a coisa mais incrível do mundo, porque eu via muito meu pai, meus tios, que é, você tá com a barriga vendo TV e colocar um copo, uma coisa, um prato mesmo, do Tira Gosto, então... Já passei por um tempo que eu tava extremamente desandado. Uma relação de amor e ódio, eu diria. Minha barriga tá aí do jeito que tá, tá feliz. Tô nem aí. Olha, ela nem sempre foi assim. Descuido é muito por conta da nossa, mais da nossa geração, dos caras ali que passaram dos 40 e tal. Não tô feliz ainda. Eu queria mudar ela, eu sempre quero diminuir um pouco. Pô, você precisa mudar, né? Sou preconceituosa com barriga. É tudo é fácil na vida. É nunca acreditar que você vai perder alguma coisa na vida por conta da barriga, né? Sim, tem gosto pra tudo. Eu acho que nunca ninguém tá feliz com o próprio corpo. Não, acho que não precisa ter tanto músculo mesmo. Uma barriguinha, ela tem o seu charme. Olha o tamanho da tua barriga, cara. Eu fico tímido. Agora, tem uns que exageram, lógico, né? Primeira barriga do show, virou homem. Esse é homem de verdade, não sei o que. O momento que você quer comer alguma coisa no final de semana também, quer comer alguma coisa mais gordurosa, tá um pouco se danando pra barriga. E você, aí depois se arrepende. Liga o foda-se pra barriga. Homem ficou muito mais vaidoso, né? Lipoaspiração. Principalmente se são solteiros, né? Se for solteiro, ele se preocupa muito com a barriga. É, casou e gorda, não tem outro jeito. É, o 8-pack, 6-pack não é o suficiente. Tem que ter mais dois. A gordura, ela é bem localizada na barriga mesmo. Mas eu já fiquei com um cara barrigudinho, assim, e tudo bem. Não tem uma barriguinha normal, né, gente? Eu acho que até que os espelhos são criminosos. Sei lá, aquela porra aumenta a barriga. Não sei o que tem nos provadores. Que é a hora que eu digo, caralho, agora vou ver se eu faço alguma coisa. Não sei o que eu digo, caralho, agora vou ver se eu faço alguma coisa.